E aí galera, beleza? Tamo aqui na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Acabei de descarregar aí as 18 horas, são 18 horas e 26 minutos. Só que esse vídeo foi gravado dia 4 de setembro de 2015. E a reserva técnica de vídeo aí. Vamos sair daqui, vamos sentindo o Erechim. Deixar uns vídeos gravados aí pra quando eu pede férias. Tudo bem recebido ali pela galera ali, sempre aparece alguém. O João, lá da Saltom, pai da Aline, o Fábio Pérez. Foi lá me conhecer, foi muito bom. O vídeo foi gravado em setembro, dia 4 de setembro, numa viagem que eu fiz pra Passo Fundo. Deixei guardado aí hoje, lá. Vou postar pra vocês aí. Aí galera, essa aí é a cidade de Passo Fundo. Vou registrar um pouquinho aqui pra vocês. Pela lateral. Agora eu vou pegar sentido ele aqui. Batalha bonita. Vire a direita na RS-135. A 1 aqui, ó. Sentir direitinho. 1, 3, 5 aqui. E vamos embora. Em 600 metros, continue em frente para permanecer na RS-135. Ah, GPS. Boa noite, galera. Bom final de semana pra vocês. Um ótimo sábado. Amanhã, se Deus quiser, tardezinho eu tô em casa. Deu tudo certo. Então, um abraço aí. Tudo de bom. Deixa eu arrumar um pouquinho pra vocês verem aí. Tô vindo pra casa, hein. Show de bola. Valeu, galera. Boa noite aí. São 18 horas e 35 minutos. Movimentado hoje, sexta-feira, né? Continuem a RS-135 por 24 quilômetros. GPS aqui pra não se perder nesse estrelho aí. Tá, temperatura é 17 graus. É, sim, é, sim, é, sim, é, sim. Então, outro vídeo que eu gravei, então, vou postar ele. Movimento bastante grande, esse horário, sexta-feira, todo mundo quer ir pra tudo que é o carro. Isso aí, galera. Diminui um pouco o movimento. Então, o movimento. Então, já está. até a Ereixi, da Pernoite Lá ainda Ereixi é pertinho também setembro, esse vídeo aí foi gravado em setembro dia 4 de setembro, gravei porém eles agora vêm nas férias, vou deixar o canal sem vídeo tá entardecendo já bastante cansado, bodei setecentos e poucos quilômetros praticamente sem parar quase achei que essas horas eles já ficam cansadão estamos indo tudo certo, cheguei no horário, descarreguei e agora é só seguir pra casa foi jogo rápido, estavam precisando da mercadoria mas aí descarregou rapidinho as imagens desse aparelho não é tão boa quanto o alto do Galaxy 6 tô gravando com o Galaxy 5 ele pra imagem noturno não é muito boa não o Galaxy 6 é é bem melhor tá usando GPS no outro né tá usando GPS no outro né eu acho que ele fica passa tudo na terra e elegei vento, 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 vento bem fresquinho hein Umas paisagens bonitas na cidade do Itália, pelo menos o sol está para trás lá Isso está muito bonito, vermelho, cor de sol maravilhoso Eu sou amante da cor de sol, nossa Acho que é muito bonito É, tá, mano, de feriado, segunda-feira, né, então o sol está saindo muito aí Correndo atrás ainda Passear Muita gente já se arrumando para sair Muita gente já pegou a estrada, um dia a gente vai pegar a estrada Feriado de setembro de setembro, né, segunda-feira Muita gente é onde é bastante campo, bastante plantação Bastante transporte, bastante envolvido também Tá saindo só, em todo raí, milho, aveia, país de tudo Tá saindo só, em todo raí, milho, aveia, país de tudo Valeu galera, obrigado a vocês participarem Curtiu os vídeos Eu devo estar de férias hoje Que eu estou postando esse vídeo Mas eu deixei uns vídeos gravados Pra postar aí pra vocês Beleza Ou você está enviando mensagem Vídeo, comunicando com vocês Ou dá uma arrumada no canal Fazer algumas coisas diferentes Deixar ele bonitão Tudo isso é feito com muito carinho pra vocês Eu gosto de fazer isso Pra mim é uma terapia Me sinto bem, não me sinto mais sozinho Pra mim é como se vocês estivessem viajando Fica muito bom Valeu galera, um abraço, tudo de bom Tchau Tchau